O vídeo feito por um morador do Parque Tatiaia, em Aparecida de Goiânia, mostra o que acontece com frequência no cruzamento de duas ruas do setor. Cruzamento com a Iguatemi e com a Caraí. Mais um acidente aqui no cruzamento, isso aqui já teve já morte. Eu coloquei minhas câmaras aqui, não tem nem dois meses, já foi flagrado mais de dois acidentes aqui. Não tem nenhum sinaleiro aqui, é só passar tudo na velocidade máxima aqui, sem parar e respeitar o sinal de pare. Os acidentes acontecem sempre da mesma forma. Um casal que seguia de moto acertou um carro que passou reto. Um motociclista que passava em alta velocidade foi acertado em cheio por outra moto. Um deles sai rolando pela rua e se levanta desnorteado. Eu vim aqui no Parque Tatiaia, no cruzamento das ruas Caraí com a Iguatemi, para tentar entender o que estava acontecendo. Porque até então, na minha cabeça, eu pensei o seguinte, não tem sinalização, o pessoal não sabe de quem é o direito ali, o pessoal acaba passando de uma vez. Mas não, gente, tem sinalização aqui de pare. Os motoristas que estão passando, inclusive, vêm, precisam parar, olhar para um lado e para o outro, para ver se está vindo um carro, um ônibus, uma moto, e aí sim, seguir viagem. Mas muitos acabam passando reto, como essas imagens que você está vendo aí. Ou seja, o problema aqui está sendo os motoristas. Eu vou conversar com a Maria, ela mora aqui no setor há praticamente 30 anos. Como é que era aqui antes do asfalto? Era tranquilo, porque as ruas eram meio embutacadas, não tinha muito carro, muito trânsito. O pessoal até evitava passar. Estava, era, só bicicleta, a pé. Ela estava me dizendo que tem mais ou menos uns 5 anos que passaram o asfalto aqui no setor, o setor inclusive cresceu demais, tem até uma casa aqui na esquina que está sendo feita, muito bonita, valorizou, né, para vocês, foi bom. Só que para os motoristas o negócio ficou ruim. Ficou, ficou muito preocupante, porque a falta também, às vezes, de a pessoa parar, né, e observar um pouquinho. O acidente que teve com morte fatal, o motorista tem a gravação, ele pisou só um pouquinho no freio, acendeu a luz, mas ele não parou. Pisou, deu só aquela luz alerta e ele continuou a avenida aqui e pegou o motoqueiro. A Maria é dona daquela distribuidora de bebidas que fica bem ali, e é ela que socorre todo mundo. Como é que é esse socorro aqui? Você vai lá, dá uma aguinha, liga para o bombeiro? Ligo para o bombeiro, a pessoa pede para trazer para a calçada, pedir uma água para acalmar, né, e chamar o bombeiro logo, eu ligo, dou o telefone e ajudando as pessoas. E com susto ainda, né, menino, que você fica em pânico. Tentar acalmar todo mundo. Deixa eu conversar aqui com a outra moradora, chega para cá um pouquinho, como é que é o nome da senhora? Jandira. O que a senhora já viu de acidente aqui? Já vi acidente aqui, uma morte aqui, e eles correm muito, a gente tem criança que estuda, então eles têm que andar mais devagar, né, porque se acontecer o pior, o que vai acontecer o quê? Nós vamos ficar sem a pessoa, né, então... Porque os motoristas se acidentam, se machucam, principalmente quando tem moto, mas corre o risco também de pegar um pedestre. É isso aí. Uma criança... Eu tenho esse item, tem um menino aqui da esquina que estuda, né, atravessa aqui, então não tem condições. Eles têm que aprender a parar. Sinalização tem, aqui está escrito, pare. Mas é como eles... Não parece que não vêem. Eles não obedecem. Seu Osvaldo mora naquela casa verde, que fica aqui de frente para o cruzamento, e ele estava me contando que de bombeiro, de socorrista, todo mundo aqui tem um pouco, né, seu Osvaldo? É, todo mundo tem um pouquinho aqui, né? Tem que socorrer. Tem que socorrer, não pode, né? Como é que são esses acidentes que acontecem aqui? Rapaz, aqui é acidente que um vai de lá para cá, o outro vem, o outro vem, não para, né? Aí é aquela agonia tudo, né? Esse último que aconteceu, que o motociclista saiu girando aqui, foi muito grave? Foi, o capacete dele bateu lá no pé de coqueiro, ó. Machucou demais. Machucou. O senhor já viu aqui moto com moto? Moto com moto, carro com moto, né? Ônibus. Ônibus. De um todo? É, de um todo. E o que está acontecendo aqui? Porque a gente estava até falando, tem a sinalização? Para, né? Os caras daqui para lá não param, de lá para cá não param, né? Velocidade. É, muito alto aqui de lá para cá. O pessoal aqui está parando, provavelmente porque a gente está aqui. É, porque vocês estão aqui hoje. Quando a gente não está aqui, como é que... Não está aqui, o negócio parece uma... Ó, roleta russa. Eu estava falando errado, gente. Eu falei que aqui era Rua Iguatemi, mas aí seu Nelson, que mora aqui na Casa da Esquina, veio aqui me chamar a atenção, falou que não é rua, é avenida. E depois que virou avenida é que o problema começou. Sim, essa rua é como se fosse... Na realidade ela é uma avenida, mas ela foi asfaltada como rua, porque se você observar bem essa calçada aqui, ela é larga. E sinalizada como rua também. Sinalizada como rua. Então, quando... Se fosse como avenida, teria que ser aberta mais aqui. E essa avenida aqui, para quem não sabe onde é que a gente está, dá acesso ao polo, por exemplo, ao polo industrial. Polo industrial. Ela vai direto, porque aqui virou passagem de ônibus, então a velocidade aqui é muito alta. Então, eles não param aqui. E geralmente acontecem esses acidentes. Quem segue pela rua Caraí tem preferência até o cruzamento. Veja que antes de cruzar com a avenida Iguatemi, não há sinalização de pare. Isso acaba confundindo os motoristas. Aqui tem que colocar algum mecanismo aqui que reduza essa velocidade e que inibe o motorista, não é? É uma lombada ou um sinal também, né? Um sinaleiro também, se pudesse pôr o sinaleiro, seria melhor. Eu acho que tinha que pôr um quebra-mola ali ou qualquer coisa fazer, né? Sinalizar para que a velocidade seja reduzida. É, seja reduzida, né?